Fala rapaziada, vamos de Arlindo Cruz. Meu nome é Favela. Lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho do Cavalga. Só acompanha aí. Música Música É isso aí rapaziada. Se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha o vídeo. Pessoal, abaixo do vídeo aí tem um link. Esse link é o link dos nossos cursos. Então clica aí nesse link e acesse os nossos conteúdos. Se você se interessar em algum, é só clicar em comprar. Ok? E se tiver alguma dúvida, é só perguntar no Instagram, no Facebook ou pelo e-mail. Beleza? Se senta aí para dar todo o suporte. Um forte abraço. Música